e aí pessoal boa tarde estamos aqui ó no cruzeiro aqui em cambuí aqui alto pra caralho subida linda de subir com a bicicleta quase que eu morro mas cheguei aqui eu vou gravar que eu vou subir o drone aqui fazer um vídeo aí curte o vídeo deixa um like e comenta e beleza se inscreve no canal e vamos lá vamos fazer esse voo aí beleza tá chauzinho ok muito legal deixa eu subir mais tudo bem você estava subindo ali estava quase pedindo uma corda pra me puxar nossa dá muita diferença aqui tem muita torre deixa eu pausar aqui aqui ó a cidade de cambuí e nós estamos nessa torre aqui ó ó tá dando muita interferência ao tamanho das torres que tem aqui ó eu vou tentar sair de ré mas olha que legal vamos de ré eu já perdi um drone aqui de jacarim de uma vez eu vim lá do córrego aí tava vindo do córrego aí ele deu um interferência nas torre ele foi e bateu no ali no pasto ali caiu tinha acabado de comprar quinto voo olha o quanto de interferência está dando a cidade de cambuí a torre alerta de ventos vamos lá tá aí deixa eu girar aqui um pouco mostrar a cidade a cidade que legal e aqui vem o pôr do sol olha que legal gigante e aí já vem vindo olha que legal onde que eu tô aqui olha a torre olha que legal e aí vem vindo i e aí e aí o que o Está dando interferência com a dessas torres aqui, tá vendo? Olha que legal Chegando Chegou Está aqui no cruzeiro Tem 57% de bateria ainda Vamos lá Vamos virar aqui um pouco Para mostrar o pôr do sol Olha que legal Onde que a gente estamos E vamos virar um pouco para cá Para mostrar a cidade também Está dando interferência que tem umas torres aqui A cidade de Cambuí Olha que legal Deixa eu abaixar um pouco a câmera mais Olha que legal Mostrar um pouco a cidade para vocês aí Vamos sobrevoar a cidade Vamos colocar no modo esporte Olha já deu o desconecto Já voltou Vamos colocar no modo esporte Vamos lá Está a 300 metros Vamos ver se nós chegamos até lá no centro da cidade O centro da cidade é aquele prédio Está perdendo muito sinal Está 500 metros Olha já está quase lá em cima Vamos ver se volta Vamos ver aqui Está 49% de bateria 700 metros 700 metros Com muito lag Mas Já passou do centro Já Tem umas torres aqui Olha já deu Cancela Vamos tentar ir Já estamos quase no fim da cidade Já está a um quilômetro Deixa eu vir mais para cá Para ver se o sinal retorna Prontinho Vamos ver Voltou Aqui já É a praça da bandeira Já está sentindo o varjão Está dando Desconecto Voltou a imagem de novo 45 Beleza Vamos 1 quilômetro e meio Vamos voltar Já vem retornando Onde nós estamos É lá naquele morro Vamos Go home Vem vem Estava lá no Varjão, lá embaixo, perdeu o rádio, agora não tá voltando, vou ver se conecta de novo. É, não, ele tá vindo, agora voltou, tá perto da praça, ele já tava lá no Varjão, eu fui ter lá na Rods. Graças a Deus, tá voltando, é por causa dessas torres aí, perde sinal. Não, ele começa a voltar. E aí vem vindo. Tá quase chegando. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? É o céu! Agora achei que eu ia perder! Já está chegando! Chegando! 200 metros Calga aqui na nossa frente A gente ali Vai dar uma olhada o tanto de torre que tem também Está bem pertinho Está chegando Olha eu ali Chegou! Chegou! Com 7% de bateria Critically low battery Landing Chegou! 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 Chegou!